A CIDADE NO BRASIL 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 Abudu! 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 Obrigado. 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 Puxa, 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 puxa. 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 Puxa que le moula Deus da misericórdia. Ele nos toucha, ele nos toucha, ele nos cadavra, sem que ele nos serem obrigada. Ele nos reivindica, eu digo, que o Deus me abençoe, eu digo que eu sou, que o meu Deus, não me abençoe. Car nós somos seres humanos, eu não conheço que isso é sobre a coroa. Mas a coroa para dizer que o meu Deus é sobre a coroa. São tes bonheurs financiers nos serem. São tes bonheurs financiers nos serem. E eu chamo o presidente de Santa Cruz, o presidente Alessandro, e o governo, que o povo, 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 que o povo. Cico também é. Cico a coroa aqui. Que o povo também e também, que o povo para coroa para coroa, que ele morose. Ele sabe o aplicar, mas eles vivem. O povo, que o povo é agra, que o povo, que o povo é gançoe. Não pode não depender alguém que seja debuido no mínimo. Não pode ser a presidência. A presidência, o nosso coração, é um péssimo, é um péssimo, é um péssimo, é um péssimo, é um péssimo. É um péssimo, é um péssimo, é um péssimo, é um péssimo e um péssimo, é um péssimo. Que é um péssimo, que não é bom para a voz. Obrigado por assistir. Um péssimo, é um péssimo, é um péssimo, é um péssimo. mais o que a anderen de ser já é bom o mais como o mais é que a menina é que a menina é E o sei ou é aquele Ye que o irmão o 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